MULHERES ALLEMÂNHAS substituem os homens satisfatoriamente também nas escolas hípicas da Werma. Aqui as remontas, ainda não acostumadas ao freio e ao cavaleiro, são treinadas para o serviço no exército. Este trabalho exige das jovens mulheres grandes provas de coragem e de resistência física. Depois de se terem acostumado ao cavaleiro, as remontas aprendem a andar a dois. Passeios com os animais novos pelo campo afora são das horas mais agradáveis que proporciona este trabalho. Oficiais eslovacos prestam juramento à bandeira em Prezburgo. O presidente do Estado, Sr. Dr. Tiso, dirige a palavra aos jovens absolventes da Academia Militar Eslovaca. O povo eslovaco ocupa, unido e decidido, o seu lugar na frente europeia de combate ao comunismo. As pirantes ao oficial croatas regressam à sua pátria depois de terminado o curso de instrução que tiraram na Alemanha. O chefe do Estado doutorante, Pavelich, procedendo à promoção dos jovens oficiais, tem lugar em presença dos representantes de Nações Amigas. Chefe do Estado marchando pelas ruas de Agrão à frente das suas tropas. Lisieux, este lugar de peregrinação na Normandia, conhecido de todo o mundo católico, foi destruído quase totalmente por um ataque aéreo anglo-americano, embora esta pequena cidade esteja situada muito atrás da frente de invasão. 16 mil habitantes da pacífica população civil francesa perderam os seus lares e, debaixo dos escombros, encontram-se soterradas cerca de 3 mil pessoas civis mortas. Os sobreviventes procuraram refúgio nas covas dos heredotes. na cidade. Na frente da invasão. Já recondido nos ataques aéreos, as reservas alemãs encaminham-se pelas estradas da Normandia para a zona de combate. na maioria dos esinales Monsieur já recondido nos interrupções. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os servos alemãs atravessam uma das localidades gravemente atingidas da costa francesa. Durante um repouso, um soldado alemão sente-se ao órgão de uma igreja danificada pela artilharia britânica. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL